E hoje tem a terceira festa do Pequim da Seasa, Patrícia Piaça. Tá lá acompanhando, cheia de Pequim ao redor, o cheiro deve estar maravilhoso aí, né Patrícia? Conta pra gente o que vai ter nessa grande festa e traz Pequim pra gente também, viu, Pathy? Pena que televisão não tem cheiro, Nayara, porque tá aquele perfume do Pequim que todo goiano gosta, viu? Aqui atrás de mim, vou pedir pro João já mostrar, olha só, tem Pequim Conserva, tem creme de Pequim, tem molho de Pequim, Pequim de tudo quanto é jeito, de vários lugares do país, porque não só Goiás tem Pequim, mas também, olha só, esse grandão aqui já é conhecido lá pelas bandas do Mato Grosso, Nayara. Então tem muita opção, essa é a terceira festa do Pequim aqui da Seasa, antes mesmo de ter essa lei, né, que torna o dia 23 de outubro, dia do Pequim aqui em Goiás, a Seasa já comemorava esse dia tão importante. Vou conversar aqui com o presidente da Seasa, Manuel Castro. Bom dia pro senhor, festa linda, terceira edição. Por que é tão importante a gente lembrar o Pequim como patrimônio nosso, né? Bom dia. Bom dia. É muito bom a gente saber que a Seasa está realizando a terceira festa do Pequim, que é uma tradição do Goiano, né? Não é do brasileiro, mas especificamente do Goiano, porque o maior produtor de Pequim é Goiás, embora Minas quis disputar, mas quem ganha qualidade também é o Pequim Goiano. E o maior consumidor do Pequim é o Goiano. Então isso é muito bom a gente estar aqui hoje recebendo as autoridades, recebendo os companheiros, os amigos, os produtores, os feirantes, e toda a comunidade para participar com a gente desse grande evento. Como vai ser esse dia de festa? Vai ter muita música, comida típica? Como que vai ser? Exatamente. Nós já começamos ali agora com a Catira, depois nós temos aí também, vai ter o encerramento, vamos ter Nerildo e Nerivan, que é uma música sertaneira, porque como nós estamos falando do Pequim, e é um produto do campo, do Cerrado de Goiás, então é nada mais justo do que ter a música Caipira, né? Então nós temos aí hoje Nerildo e Nerivan, e vamos ter vários eventos. E evidentemente também será servido um grande almoço, o carreteiro, mas com Pequim, porque senão não justifica, né? Já está até no fogo. Já está no fogo, sim, que nós temos certeza que lá pelo meio-dia, meio-dia e pouco, será servido um grande almoço, que é o sertanejo Pequim com arroz. Uma festa para todo mundo que visitar o Ceasa hoje? Uma festa para todo mundo que visitar aqui a Ceasa hoje? Sim, exatamente. Então nós temos aqui hoje, a Ceasa trafega por aqui em torno de 15 mil pessoas por dia. Nós esperamos que hoje vai ter muito mais gente, porque vem muitas autoridades, vem muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos amigos, produtores também, virão todos aqui para prestigiar a sociedade de uma maneira geral, funcionário. Então nós esperamos aqui hoje que vai ter uma aumentação muito grande, e já está virando uma tradição essa festa do Pequim, Goiás, e aqui na Ceasa. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Nayara, muita gente chegando aqui hoje, estão esperadas duas mil pessoas para comemorar o dia do Pequim, que era o dia 23, mas essa festa foi antecipada até por conta do feriado. É a terceira festa do Pequim realizada aqui pela Ceasa. Vai ter muita música tradicional, comida típica. Não dá para a gente mostrar, as panelas estão um pouco distantes, Nayara, mas são vários caldeirões ali com arroz carreteiro já sendo preparado para o pessoal no almoço poder se esvanjar aí com arroz carreteiro, claro, com o Pequim e o cheiro, Nayara. Tá maravilhoso, viu? Já vou encomendar alguns Pequim aqui para poder levar para você, que sei que ama um bom Pequim, Nayara. Ô, Patrícia, estou já reconhecendo. Ela falou de Nerivã, que é uma lenda também nossa, combina com Pequim. O Tonhão Carreira, que a gente já gravou no Agro com ele ali, com as panelas, reconheci pelos caldeirões. João, que está com a Patrícia, e com certeza reconheceu também o Tonhão aí, João. João Roberto, abraço nele, repórter cinematográfico. Olha os caldeirões, isso aí, gente, uma panelinha dessa que você está vendo é para mais de 150 pessoas. Aí o Tonhão Carreira, a família dele, ajuda a fazer a Roberta um abraço. É ele mesmo ali. Então, gente, essa comida vai estar gostosa hoje. Eu já provei demais da conta essa comida aí. Bora lá, vamos lá, Joelcinho está falando aqui. Bora lá almoçar depois hoje. Lá na Seasa tem Nerildo e Nerivã, outros dois queridos que a gente já gravou também. E comida boa com Pequim, então. Hum, delícia! Ai, gente, que bom. Segunda-feira é o dia do Pequim mesmo, né? Mas isso antecipou para celebrar essa grande festa, esse fruto que não tem ninguém que não gosta. Na verdade, tem alguns, né? Mas porque ainda não provou direito, não provou certo. Olha aí. Que linda, Pequim. Valeu, Pathy. Traz Pequim para a gente aí, tá? Mais tarde a gente está aí para provar esse almoço do Tonhão Carreira e da família dele. Então, vamos lá.